Portal anos 80, uma viagem ao passado Pessoal, eu tenho essa Marta Rocha aqui Não tá tão bonita, mas Eu comprei ela esses tempos lá na Pedrinha E ela tá, a princípio, não tá das piores Só que as rodinhas não é original, falta aqui os puxador E agora eu adquiri essa daqui, ó Uma outra Marta Rocha que veio só com a carroceria E veio umas rodinhas penduradas, customizadas Mas falta tudo Então eu vou tá fabricando um fundo pra ela Vou tá começando a fazer aí uma restauração de alguma forma E vamos ver no que vai dar isso, beleza? Depois de algumas horas trabalhando Fiz uma plataforma aqui pra Marta Rocha Aí eu fiz um fundo E coloquei uns Bigfoot nela aqui, ó Com molejo, ó Esses Bigfoot Bigfoot tava nessa Marta Rochinha aqui, ó Pequenininha Agora eu pus um rodado nela Rodadinho normal aí, proporcional Na outra Marta Rocha aqui que eu já tinha Coloquei rodadinho, pneuzinho de borracha Que ela tava com um pneu de plástico, né Ela tava com esse daqui Não repara a bagunça aqui Que essa é a minha oficina aqui É uma loucura Ela tava com rodinhas de plástico aqui Que era de um... Tipo, de um plástico bolha desse aqui E agora eu pus umas rodinhas proporcional Aqui, ó Tem mais outra aqui Que ainda vai pra... Vai ser lixada tudo Pra ser transformada Novamente Beleza? A Portal Anos 80 Transformando A História Ficou bacaninha, né? Ficou show de bola Mudando a história, né? Isso aqui provavelmente Tinha sido jogado no lixo O cara pegou Vendeu lá Fiz um pacote com ele Peguei tudo E... E tô aqui dando vida pra ela novamente Agora tem que fazer um interior pra ela Arrumar uns banquinhos A outra tem os banquinhos ali Tudo Tem volante Tem que ajeitar um interior pra ela Já fiz aqui o assoalinho aqui Tava com um buraco, ó Fiz um assoalinho pra pôr Agora eu tenho que produzir uma frente pra ela, ó Parecida com... Com essa aqui Ou tal Vamos ver Vou fazer uma frentezinha pra ela aqui Beleza? Aí as portas tá... Tá abrindo É isso aí É uma... Marta Rocha Uma cheve, né? Sendo transformada aqui Novamente aí pra ficar Show de bola Ó Tem amortecedores, ó Legal? É o portal anos 80 Transformando O que era lixo E novamente Num brinquedo aí, né? Disposição Show de bola Uma miniatura Uma miniatura aí Para os apaixonados de plantão Beleza? Depois eu posto o vídeo dela Quando eu terminar os interiores aí Se inscreve aí Dá seu like Vamos junto Mostrando aí As coisas do passado, né? Esses brinquedos não são antigos Mas são no modelo antigo, né? São no modelo vintage No modelo retrô Então tudo que se refere A coisas antigas Tem o seu valor aqui conosco Ok? Se inscreve aí Dá aquela força pro leão aí Tamo junto É isso aí Obrigado por ter assistido até aqui Obrigado Deixa o seu like Compartilhe com amigos Ajude a gente aí Tá fazendo um canal cada vez melhor Obrigado a todos vocês Amigos do portal Anos 80 Tchau, tchau.